Essas dicas aí vão ser de grande valia para você, beleza? Olá gente, tudo bem? Na dica de resto de hoje eu vou trazer para vocês duas dicas muito bacanas, beleza? Duas dicas excelentes para dizer a verdade, dicas essas que para você que está conversando na construção vai fazer total diferença. E para você que já está na construção há muito tempo, provavelmente você já sabe, se não souber também vai aprender agora, beleza? Mas primeiro eu quero que vocês virem aqui embaixo no like, já deixa aquele like porque vai valer muito a pena, beleza? Se você é novo no canal, eu convido você a estar se inscrevendo. Eu percebo que tem muita gente que ainda não está se inscrevendo no canal, assiste o vídeo, mas não se inscreve. Gente, dá essa força aí, é o modo de você pagar o nosso trabalho, a gente não cobra pelo trabalho, beleza? É isso aí, eu peço só que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho lá, se puder deixar o like, se você gostou do conteúdo, deixa o like aí, vai ser de grande valia para mim, beleza? Quero que vocês também deixem sempre no comentário de vocês, é muito importante para mim, ajuda o canal a ter o melhor engajamento e a gente alcançar as melhores posições aí e sempre estar fazendo os vídeos ótimos, beleza? Então vamos para a dica. Bom, meus amigos, aqui só para esclarecer a dúvida que ficou num vídeo aí que eu tenho sobre rejuntos, certo? O que eu uso para estar rejuntando é essa desempenadeira aqui, certo? Essa parte laranjada aqui, ela é feita de EVA, certo? Eu acho muito mais prática, ela abrange um espaço muito maior, certo? Também tem umas outras ferramentas aí que eu também utilizo, como essa espátula aqui, dependendo da quantidade de rejunte, onde for se for de difícil acesso, certo? E também tem a opção de a gente estar utilizando aí a borracha de sandália, certo? De chinelo, certo? Uma dica importantíssima, vai rejuntar, comece sempre do piso, que a gente já começou aqui, certo? Está finalizando o rejunte do piso. Essa é a primeira dica, certo? Comece sempre rejuntar do piso. Por que, Leonardo? Ah, mas a gente pode começar na parede? Poder, pode. Mas o que vai acontecer? Quando você rejuntar a parede, para você limpar, toda aquela poeira, aqueles pós, aquelas coisinhas, tudo em que cair, vai entrar dentro da junta, certo? Como ela vai estar aberta, vai dar muito trabalho. Depois você vai ter que aspirar tudo de novo. Enfim, vai virar um trem horrível. Essa foi a primeira dica, ok? Então o que é que eu faço? Rejunto o primeiro piso, certo? Aqui para trás eu já rejuntei tudinho. Já está tudo bacaninha aí, certo? Tudo rejuntadinho aqui o piso, né? Esse piso aqui foi colocado em diagonal. Se você ainda não assistiu o vídeo de como colocar a cerâmica em diagonal, eu tenho um vídeo aí no canal muito bom, muito excelente, certo? Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Essa parte aqui já foi toda rejuntada. Essa cerâmica é semiderrapante, certo? Apesar dela ser branca também, acredito que vai dar para vocês verem aqui. Ela é semiderrapante, ok? Aqui no banheiro também a gente colocou dela semiderrapante. Vai que aluga para algum idoso, certo? A segunda dica e a mais preciosa que você vai ter hoje. Quando você for rejuntar, rejunte o primeiro piso, independente da cor do rejunte, ok? Em seguida, você vai rejuntar as cores mais escuras. A parede aqui vai ser rejunte branco e nessa outra parede aqui vai ser rejunte caramelo. Então é o seguinte, você rejunta as cores mais escuras primeiro, por quê? Porque a cor branca, ela não mancha a cor escura, certo? A cor mais clara. Já a cor mais escura, ela mancha a cor mais clara. Então essa dica é importantíssima. Aqui, só recapitulando. Primeira dica, rejunte sempre o piso primeiro. Segunda dica, rejunte sempre as cores mais escuras para depois rejuntar as cores mais claras. Essas dicas aí vão ser de grande valia para você, beleza? Bom, gente, essas foram as dicas de hoje, certo? Essas dicas aí para você que está iniciando vai ser de grande valia. Se você não conhecer essa dica, eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários aí a juntadinha, beleza? Dá aquele like bacana, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? E é isso aí, segue a gente lá no Instagram também, arroba Dicas de Mestre, beleza? Lá no Facebook, lá, Dicas de Mestre, conteúdo top, totalmente diferente do que você vê aqui, beleza? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri